Um piloto é demitido da equipe às vésperas de um grande prêmio. Furioso, ele vai até o autódromo acompanhado de dois oficiais de justiça a fim de confiscar os carros da equipe. Como essa história termina, é o que vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Ilmo Eno e este é o Boutiquim GP. E este vídeo é o oferecimento da loja Boutiquim GP, onde você encontra camisetas exclusivas para os fãs de Fórmula 1. Para acessar, é só clicar no card aqui em cima ou então digitar butiquimgp.com.br. E você encontra também essa camisa do Brasil aqui para torcer pela seleção na Copa do Mundo em homenagem aqui à Copersucca, inspirada na Copersucca e com a seleção canarinha. Há 38 anos acontecia o GP da Europa de 1984, penúltima etapa daquela temporada, e que marcava o retorno do agora reduzido circuito de Nürburgring após o acidente de Niquilauda em 1976. E um embrólio envolvendo a fraca equipe ATS com seu piloto chamou a atenção nesse retorno da pista alemã. É que a ATS tinha inscrito apenas um carro no Campeonato de 1984, e esse era guiado pelo piloto alemão Manfred Wilkenhock. O carro da ATS era fraco, e embora tenha feito boas classificações nos GPs da Bélgica, San Marino e França, onde ele largou em sexto, sétimo e oitava posições respectivamente, os abandonos por quebras nos carros eram frequentes na temporada. Wilkenhock cruzou a linha de chegada apenas duas vezes nos GPs do Canadá e Estados Unidos, ambos na oitava posição. Mesmo sendo uma equipe fraca e sem muito dinheiro, Gunter Schmidt, dono da equipe, decidiu alinhar um segundo carro no GP da Áustria e chamou um piloto da casa, que vinha se destacando na Fórmula 3000. Seu nome? Gerhard Berger. Berger marcou o vigésimo tempo na classificação e Wilkenhock em décimo quarto, mas o alemão sequer conseguiu largar por problemas no câmbio, e Berger completou a prova na décima segunda e última posição. No GP da Itália, a ATS alinha dois carros pela segunda vez, e o novato Berger se classifica em vigésimo, uma posição à frente de Wilkenhock, que mais uma vez sequer consegue largar por problemas no seu carro. E Berger completa a corrida na sexta posição. Curioso é que nem o Berger e nem a ATS levaram esse ponto, esse um ponto, pela sexta posição, pois como oficialmente a ATS só tinha inscrito um carro no campeonato, que era o carro do Wilkenhock, então eles não pontuaram. Para a corrida de Nürburgring, Gunter decidiu voltar a alinhar apenas um carro para a equipe, mas o piloto seria Gerhard Berger e ele então demitiu o Manfred Wilkenhock. O piloto alemão não gostou nada e entrou com um processo contra a ATS por quebra de contrato e também por falta de pagamentos de salários, e foi até Nürburgring acompanhado de dois oficiais de justiça para confiscar os carros da equipe como forma de pagamento. Mas o Schmidt conseguiu resolver, fez um depósito em juízo, e o Berger pôde participar da corrida, porém acabou se envolvendo no acidente logo na largada. O Berger também participaria da última etapa do ano em Portugal, onde chegou na décima terceira posição. E esse imbróglio do Wilkenhock também teve outras consequências, pois a ATS corria com motores BMW. Fazia parte do acordo entre ATS e BMW que o piloto da equipe deveria ser o Wilkenhock, afinal, o BMW, o montador alemã, o Wilkenhock, piloto alemão. E com a demissão do piloto, a BMW também não renovou o contrato de parceria dos motores e colocou o Wilkenhock para correr a última etapa de 84, o GP de Portugal, na equipe Brabham, que também tinha motores BMW. Ele chegou aí na décima posição, ele foi companheiro do Nelson Piquet nesta etapa. Sem conseguir um novo fornecedor de motor, sem muito dinheiro, a ATS decidiu fechar as suas portas no final de 1984. Para 85, o Berger foi para a equipe Arrows e o Wilkenhock foi para a outra fraca equipe, chamada Run, mas ele morreu no dia 12 de agosto de 1985, aos 33 anos, em uma corrida de turismo no Canadá. E esse foi Me Paga ou Não Corre, contado aqui no Boutique em GP. E se você gosta de histórias da Fórmula 1, como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você viu algum valor em nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador clicando aqui em Seja Membro, e além de você nos ajudar, você também concorre todo mês a uma camiseta exclusiva da nossa loja. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma